E aí pessoal, Arte B na área! No vídeo de hoje eu apresento o modelo para divisão racional de abelha marmelada. Essa caixa aqui foi feita em pinos, 2,5 cm de espessura, ela é parafusada dos dois lados, presilha de pressão, ela abre de um lado, também abre do outro, para visualização do desenvolvimento da colônia. Ela é composta da seguinte forma, são quatro módulos independentes com orifícios para que as abelhas transitem de um módulo para outro. Para uma possível divisão racional, eu fiz alguns rebaixos dos dois lados para que eu possa deslocar o módulo com mais facilidade. O módulo é feito de caixeta, está com as medidas internas de 5x10x10 cm, chapa de PVC anexada, chapa de acetato cristal para visualização da colônia. E é isso, projeto bem simples para divisão de abelha marmelada. E é isso aí, se você gostou, sente o dedo no like aí e até a próxima! E aí, se você gostou! E aí, se você gostou!